... Sabe quem mandou uma mensagem também? Miguel de Cervantes Saavedra. Faz um tempinho, mas é para todos esses, inclusive os advogados que defendem presos sem fazer pilantragem e esquema. Inclusive presos em manifestações Viu Tiago? Mandou isso pra você também E pra quem paga panetone rabanada Para ser dos excluídos Jefferson 5 Todo mundo Os companheiros Ciro e tal O Cervantes O Don Quixote de La Mancha Mandou uma mensagem Simples Os cães ladram Sancho É sinal que estamos avançando